Cumprimos sempre nossa missão, não importa quando. No passado, nossa participação em batalhas históricas deixou um legado de heroísmo, bravura, superação e amor ao Brasil. Temos novos desafios. Nossos marinheiros, homens e mulheres, continuam protegendo a nossa gente e defendendo os interesses do nosso país. Ontem, hoje e sempre. Tudo pela Pátria. 11 de junho. Data Magna da Marinha. Muito verdadeira. Fátira. F F F F F F Legenda Adriana Zanotto